O mundo mudou, nós também. E não é de hoje. A graduação da Universidade La Salle é baseada em um novo método de ensino, que nasceu como um organismo vivo, pulsante. O que eu poderia desenvolver a mais que eu conseguisse abranger essas patologias, como o Alzheimer, o Parkinson, o AVC. Daí eu fui ver os problemas que ela tinha e daí eu comecei a trabalhar em cima dessa cadeira. Qual o objetivo? É ser ela de baixo custo e liberar esse projeto gratuitamente para outras pessoas terem esse acesso. Para fugir um pouco daquela ideia de veículo movido a combustão interna, mas focado na parte da energia elétrica, que é o futuro. Se tu faz uma coisa que nunca vai poder ser usada, não é realmente pesquisa, né? Porque a pesquisa tem que ser aplicável. O que a gente tem no mercado não é o suficiente, então a nossa ideia é pesquisar mais, porque assim a gente pode lançar para o mercado e elas serem mais bem utilizadas. Nós entregamos um projeto de curso conectado com o que você quer para o seu futuro. O professor é um mediador nesse processo de ensino-aprendizagem, porque a graduação da Universidade La Salle requer um novo aluno. Tudo isso faz você ser a diferença no mercado de trabalho. Graduação Universidade La Salle. Fazer, aprender e surpreender.